Me desculpem, gente, a continuação da Angela da parte 5, gente, porque, bom, é porque meu celular não tava muito espaço pro vídeo, é porque tava com muito vídeo desses aplicativos de gravador de tela. Então vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Como falei, gente, meu cachorro é assim. Não, gente, ele é louco, cara. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Não, gente. Eu vou fazer só essa parte, porque é a parte 2, é a parte 5, que não deu direito. Não, gente. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.